Veio feito nuvem Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir-me na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus povos, relâmpago e viril Ajada de vento e beijos turbulentos, seduziu Navega teus sonhos, rega teu sentimento Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navega teus sonhos, rega teu sentimento Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Relaxou meus nervos, sentimento alado Sentir-me na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus povos, relâmpago e viril Ajada de vento e beijos turbulentos, seduziu Navega teus sonhos, rega teu sentimento Navega teus sonhos, rega teu sentimento Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navega teus sonhos, rega teu sentimento Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Amor de primavera em chuvas de verão